18º Batalhão de Polícia Militar de Presidente Dutra, a equipe da TV Cidade veio aqui buscar informações a respeito das ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Como destaque, uma ação policial que aconteceu na cidade de São Domingos do Maranhão com a apreensão de uma arma de fogo. O capitão Leandro conversou com nossa equipe e tem todos os detalhes. O 18º BPM continua intensificando ações na cidade de São Domingos. No dia de ontem, na noite de ontem, próximo ali ao posto GB, a Guarda de São Domingos, ela vinha fazendo rondas quando observou o indivíduo em atitude suspeita. Foi feita a aproximação, a revista pessoal e foi encontrado um revólver calibre 38 com seis munições intactas. Foi perguntado sobre a origem da arma e o indivíduo que estava de posse do armamento, ele não conseguia comprovar a legalidade do armamento. Com isso, ele foi levado para a delegacia de São Domingos, para que sejam feitas as providências cabelos, que o caso requer. Além dessa apreensão de armas em São Domingos do Maranhão, o capitão também falou a respeito das operações durante o final de semana, dando destaque aí para as convenções que acontecem em toda a região central do Maranhão. Será o último final de semana de convenção e o capitão falou a respeito desse policiamento, que também as pessoas responsáveis por esse tipo de evento procurem o 18º de forma antecipada para que o policiamento aconteça no local. Acompanhe. Está sendo feito um planejamento para que as cidades que estejam fazendo convenções políticas, para que tenha um apoio policial no entorno do evento, não dentro, mas no entorno do evento, para que dê segurança para os participantes, tanto para os candidatos quanto para as pessoas do público presente. Então, estamos recebendo as informações a respeito das convenções das cidades, os dias de cada partido, para que a gente possa fazer o nosso planejamento. Ontem começou na cidade de Prezendutra e vamos fazer também, dar suporte nas outras cidades. Bom, essas são as informações diretamente do 18º BPM e a gente segue com você, direto dos estúdios.